Olá pessoal, aqui é o Erico, eu sou fundador do Ignição Digital, do Fórmula de Lançamento e eu tô aqui pra dar uma sacada pra vocês e tem a ver com ao vivo, tá? Há um tempo atrás, eu entrevistei um ex-lutador profissional de MMA que acabou se tornando um empreendedor de muito sucesso, tá? O nome dele era Justin Livingstone, se você for no meu blog, procurar Justin, lutador de MMA, marketing, tá lá a entrevista com ele. E ele falou naquela entrevista, ele ressaltava a importância de eventos ao vivo. Cara, a gente vive num mundo onde a gente não precisa estar mais em eventos ao vivo, tá? A gente tá num mundo onde a gente tá constantemente conectado com as pessoas. Você entra no restaurante hoje, tá? E as pessoas, às vezes as pessoas estão em cima, estão numa mesa e tá todo mundo no celular porque a gente tá sempre conectado, a gente esquece do poder que tem em evento ao vivo. Naquela entrevista, o Justin falou, cara, pra mim, evento ao vivo pode ser até mais poderoso do que um coach de um ao um. E aquilo ressaltou pra mim, eventos ao vivo modificaram a minha vida, tá? O meu primeiro grande salto na minha vida foi quando eu fui no evento ao vivo. E às vezes as pessoas me perguntam, eu vou fazer um evento ao vivo agora, 750 empreendedores vão vindo, estão vindo de todo lugar do país agora em... Agora em... daqui a três dias, tá? E às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu tava falando com um amigo meu, ele falou assim, cara, tem um cara do Japão que tá voando lá do Japão, tá? Mais de 35 horas pra vir aqui. Três caras da Austrália estão voando só pra vir nesse evento ao vivo, tá? Por que que isso acontece? Gente, isso não é um investimento pra eles só de dinheiro, não. Tava falando com a pessoa, as duas pessoas que tão indo da Austrália pra cá só pra ir nesse evento ao vivo que é três dias. Elas poderiam ter pago mais ou menos uns 15 mil reais de passagem, ela tava falando, quando ela comprou. E agora, por que que elas fazem isso? Por que que isso acontece? Meu, esse evento ao vivo, as pessoas que tão vindo aqui, elas vão receber a gravação do evento. Então, em teoria, ela pode assistir lá do conforto da casa dela lá da Austrália, ou ele, do Japão, mas por que que as pessoas fazem isso? É o seguinte, porque em evento ao vivo acontece alguma coisa que pode multiplicar incrivelmente seus negócios, e a conexão com outras pessoas. É possível conectar sem o evento ao vivo, mas a conexão ao vivo, ela é mais duradoura, ela é mais intensa. Os maiores dos meus maiores parceiros hoje, eu encontrei ao vivo, tá? Uma vez tinha, eu lembro que eu tava num, já num nível, bem no topo do meu jogo, tá? Nesse quesito. Ia ter uma conferência lá em San Diego, na verdade era uma conferência que chamava List Control, um cara que chama Frank Kern, um dos caras que eu admiro muito, tá? Um dos caras, se você quiser seguir marketing digital, o Frank Kern é um cara pra seguir também. E eu me considerava, na época, um cara que já tava quase no estado da arte em construção de listas, tá? E alguns de vocês que tão aí sabem o que é construção de lista, outras pessoas não sabem. Então, se você não sabe o que é construção de lista, é como quase se fosse uma construção de audiência, tá? É um jeito de construir audiência. E eu, e a conferência era sobre construção de lista, mas eu fui mesmo assim, eu liguei pro Hugo e falei assim, cara, eu acho que eu vou e pra mim não era só dinheiro, tá? Meu, era pegar um avião, na época eu morava em Londres, lá de Londres pra San Diego, oito horas de fuso horário, caramba, você chega lá, trelelé, sai de lá, trelelé. E eu lembro que eu cheguei lá, você chega lá com o dia trocado da noite, a primeira coisa que eu fiz nessa conferência foi ir pro bar, porque a sacada que eu sempre fiz pra lidar com esse negócio de fuso horário era ir pro bar e não dormir, tá? Tentar acertar meu sono, e lá naquele bar eu sentei lá e tinha um alemão lá, eu não sei se você sabe, mas eu morei na Alemanha por quatro anos, tá? Antes de morar em Londres, e fiz estágio lá, estágio, depois trabalhei, enfim, é outra história. E lá eu encontrei um alemão, naquele bar mesmo, encontrei um alemão, tava lá tomando cerveja, eu falo alemão, ele fala alemão, a gente se conectou, ele, ah, de onde você vem, você é brasileiro? Oh, brasileiro, caipirinha, futebol, aquela coisa toda que vocês já conhecem. Mas o fato é que a gente, ah, eu, Alemanha, chucrute, salsichão, cerveja de um litro, ele, ah, alemanha é muito mais que isso. Eu falei, e o Brasil também, cara, é um beijo brincando um com o outro, né? E, cara, naquela hora, naquela conferência, naquele bar, antes de começar a conferência, a conferência já valeu a pena, porque eu descobri que aquele cara tava fazendo uma ferramenta, que na época era uma ferramenta de e-mail marketing, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, né? Que era muito mais poderosa do que a gente tinha aqui no Brasil, tá? E eu tava sofrendo com o meu e-mail marketing no Brasil. As ferramentas que eu tinha eram, sei lá, eram estrangeiras, algumas pessoas que sabiam ler sabiam, outras não. O sistema de suporte era um sistema que não tava preparado pro Brasil, não entendia o que a gente fazia. Eu já tinha tido problema com umas três ou quatro, tá? Enquanto você tá começando, você nunca tem problema, tá? À medida que você vai crescer, qualquer coisa acontece. Quem é grande sabe disso? A gente diz que os amigos só são amigos, tá? Depois que você vira o barco com ele umas duas ou três vezes, tá? Enquanto, sei lá, nunca aconteceu nada de errado, nunca aconteceu. Então, eu tava isso. E, cara, a gente se conectou tanto. Inclusive, vão acontecer alguns barulhos enquanto a gente tá falando. Isso é normal, porque eu tô fazendo isso ao vivo. Inclusive, eu tô fazendo isso ao vivo num dos lugares que mais se tornou quase que um escritório pra mim, tá? Não sei se você sabe, mas eu viajo o mundo, tá? E no evento ao vivo que eu vou falar, eu vou falar como é que isso tudo surgiu, tá? No momento eu tô no Brasil por causa do meu evento ao vivo, mas, enfim, eu viajo o mundo e eu me inspiro muito. Muito que eu faço é criativo, tá? E eu adoro trabalhar em coffee shops, tá? Então, no caso, eu tô aqui no coffee shop em Moema, um pouco antes, preparando os últimos detalhes do meu Mastermind, do meu evento ao vivo. Mas o fato é o seguinte, daquele bar que a gente tava lá, eu tomei uma cerveja com ele e a gente se conectou. Aquilo, um ano depois, assim, eu tenho meus projetos, não são, assim, sabe? Um ano depois, a gente trouxe aquela tecnologia pra lá que se tornou o Clique Meio, tá? E hoje a gente tem esse, a gente aproveita e desenvolve um projeto super caro, tá? Eu deixei uma grana que vocês não têm a menor noção disso. Não só pra investir, mas pra manter e é uma loucura, mas... E se tornou o Clique Meio, então, de uma conversa no bar, e se eu fosse desenvolver aquilo tudo sozinho, ia custar muito mais. Custar três vezes. Então, é um investidor brasileiro, que no caso sou eu, um investidor alemão, um investidor japonês, tá? Então, se você quiser ver o Clique Meio em alemão, basta você falar Clique Tip. Clique, do jeito que é Clique, tracinho tip.com, você vai sair no Clique Meio alemão. Se você vier no Clique Meio japonês, chama emails.jp, emails.jp, que domínio, né? Então, mas surgiu naquela conversa de bar. E aquilo me possibilitou, em vez de eu ter que investir 100% pra dar aquela tipo de qualidade pro meu cliente como eu queria, eu tinha que investir um terço, então eu fiquei com o Brasil, ele ficou com a Alemanha e o cara ficou com o Japão, né? E ninguém concorre. E, cara, quanto eu devo ter economizado uns bons 400 mil reais em investimento, tá? Naquela conversa de bar, eu ia ter que criar alguma coisa pra mim, o que tinha no mercado não me servia. E eu sei que, pra muita gente que tem no mercado serve pra vocês, tá? Mas um dia quando vocês começarem a crescer e virar alguns barcos, vocês vão ver que a coisa é complicada, tá? Então, crescendo, começa tudo mais fácil, aquela lua de mel é tudo mais fácil, tá? Mas foi isso, aquela conversa de bar me rendeu por volta de um investimento, menos um custo de investimento de 400 mil reais na época, tá? Então, se eu tivesse que investir todo o dinheiro, eu ia ser um triplo disso, tá? Vai vendo. Então, foi aquele um evento ao vivo, tá? E naquele um evento ao vivo, eu acabei conhecendo um cara muito legal e... Um cara muito legal, que o nome dele é Sebastian, e eu falo disso em alguns eventos do meu vídeo em São Digital, naquele um evento ao vivo, eu acabei aprendendo uma sacada com esse cara. E essa sacada, que é a produção de webinários de acordo com uma certa metodologia, que é como você fazer apresentações de venda pela internet, tá? Com webinários, algumas pessoas já viram fazer isso, outras não, também não vem ao caso aqui, não é o ponto desse vídeo. O ponto é que essa sacada me rendeu mais de um milhão de reais, tá? Em vendas, tá? E isso sem contar com as pessoas que eu passei essa sacada pra frente, tá? Então, assim, um dia um dos meus clientes do fórmula de lançamento, o cara chama Bruno Gimenez, ele falou assim, cara, meu, desde que eu tô fazendo isso, e eu não vou falar de Nunoz aqui, porque, enfim, não é o ponto, tá? Mas ele fez múltiplos seis dígitos, múltiplos, 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 tá? Ele falou assim, cara, antes de eu saber disso, é como se eu tivesse uma Ferrari estacionada na minha garagem, eu nunca usei, tá? Então, eu tava lá, mas eu não sabia usar, entendeu? Eu não dirigia, e você tá cheio de Ferraris na sua garagem, tá cheio de Ferraris na sua garagem, com certeza. Mas o fato é o seguinte, o ponto desse vídeo é o seguinte, nenhuma coisa no mundo, na minha opinião pessoal, vai substituir os eventos ao vivo que você vai, tá? E eu tô falando de tudo que eu saquei desse evento ao vivo, eu não tô falando da metade do que eu aprendi com o Frank Kern naquele negócio, na metade das outras sacadas que os caras estavam falando. Chega a ser, não que o poder de conteúdo é pequeno, conteúdo é pequeno comparado com conexão. Então, o que você tá aprendendo aqui comigo é pequeno comparado com o que você pode aprender com alguém que você encontrar. Porque é um jeito muito experiencial. Então, a dica é o seguinte, cara, procura eventos ao vivo. Exercita o músculo de comparecer, não fica conectado, não fica sozinho. O ditado que eu sempre repito é, se você quiser ir rápido, vai sozinho, tá? Vai sozinho. Se você quiser ir longe, vai acompanhado, tá? Uma outra maneira de dizer isso é, talento, isso é uma coisa que o Michael Jordan disse, e o Vinícius Possebon, que é um cara que eu ando muito, um cara que tá no meu Mastermind também, ele fala isso, tá? Um cara da saúde aí. Ele fala, cara, o Michael Jordan fala isso e eu repito também. Talento ganha jogo, tá? Time ganha campeonato. Talento ganha jogo, time. Você quer ganhar o seu jogo ou você quer ganhar o seu campeonato? Por muito tempo eu ganhei jogo sozinho, tá? Uns dois ou três anos eu operei sozinho. E nem sabia o que eu, nem sabia, eu acho que nem minha mãe falava direito o que eu sabia. E hoje em dia eu tô, eu tô num time, tá? Então, time ganha campeonato. Meu negócio cresceu muito depois que eu fui em time. Se você quiser crescer um time que conecte com você, um evento ao vivo é uma solução. Então, na prática, como é que você pode aplicar isso? Cara, comece a participar, a entender a importância do evento ao vivo. Um evento ao vivo é uma oportunidade, nem todos vão ser uma oportunidade. Se você for um, saiba que é o seguinte, não é o... Vai com o mindset, com a mentalidade de que, cara, é uma sacada. Você só precisa de uma sacada pra fazer aquilo tudo valer a pena. Hoje em dia eu viajo três vezes por ano, pelo menos, tá? Janeiro eu tô viajando, julho, outubro eu viajo também pra ir em eventos ao vivo, tá? E às vezes é uma sacada, é uma conversa no bar que pode modificar a sua história. Então, gente, é isso aí. Essa é a dica de hoje. Um grande abraço.